E aí, fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo que vocês falaram sobre a DLC 6.0 do PES 2021. Rapaziada, o vídeo de hoje não é muito bem trabalhado, vocês estão vendo muito bem já, né, cara? Não tô utilizando nem microfone, nem aquelas edições que eu costumo utilizar, né, cara? Porque o vídeo de hoje é rápido, cara, é rápido, não tem muito o que falar, né, mano? O vídeo de hoje vai ser bem curto, bem rápido, inclusive eu tô gravando na madrugada pra sair pra vocês de manhã no dia seguinte, né, cara? Então, basicamente, tô gravando agora, umas três e meia da manhã, tô incomodando o vizinho, tô incomodando todo mundo, né, cara? Mas esse vídeo aqui é só pra eu já fazer e já programar pra já à noite chegar tudo certinho, fazer a live, porque o vídeo de hoje tem um aviso bem interessante e também irei revelar pra vocês a hora que a DLC 6.0 estará chegando ainda no dia de hoje, cara, assim, então no dia de hoje a DLC 6.0 já estará disponível pra você fazer o download, então fica ligado até o final que eu vou revelar a hora e é onde você pode ver todo o conteúdo dela ainda hoje, fechou? Mas esse é aquele aviso, cara, não pula esse vídeo porque eu tenho um aviso que eu tenho certeza que se você é fã de futebol, você vai curtir demais, cara você vai gostar demais dessa dica que eu tenho pra passar pra vocês, porque sim, mano, só quero mostrar pra vocês esse presentinho que eu recebi, né, cara? Que é coisa de outro mundo, mano, é coisa de outro mundo, cara, olha esse manto do São Paulo, né, mano? Olha essa camisa do São Paulo, é só pra eu dar um detalhe pra vocês, né, cara? Você não precisa ser São Paulino assim como eu, né, mano? Mas é só pra mostrar pra vocês a qualidade do produto, né, mano? A qualidade do produto aqui pra vocês, ó. Olha esse símbolo do São Paulo, né, cara? Que eu que sou São Paulino, eu compro muitos produtos, é claro, eu compro muitos originais, mas também tu compro muitos que não é originais, que não são originais, como é o caso dessa, né, cara? Essa aqui, por exemplo, não é original, mano, e olha esse símbolo, né, cara? Esse símbolo, mano, impresso e esse símbolo aqui texturizado. Mano, eu tenho outra original branca aqui, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Olha esse detalhe do tecido, mano, olha esses detalhes, né, rapaziada? Olha essa gola aqui também, as etiquetas, tudo muito fielmente com a original. Eu fui no shopping, comparei com essa e não tinha nenhuma diferença, né, rapaziada? E aqui, ó, você pode ver que tudo aqui tá muito bonito. O tamanho M, temos esses detalhes aqui também, ó, que cada camisa, cada ano que sai, tem uns detalhes únicos, que é como esse símbolo de autenticidade aqui, né, mano? Muito top, muito lindo, mas a melhor parte é essa, né, cara? Olha essa personalização incrível, né, mano? Manoelba, e aqui temos o número 10 do Daniel Alves e o nome da loja, né, rapaziada? Então sim, cara, onde foi que você recebeu e comprou esse produto, Manoelba? Esse produto incrível, né, galera? Foi na loja da WD Stores. Então o link, pra você conseguir acessar e entrar em contato com eles, estará aqui no primeiro link na descrição. Você consegue se entrar lá no Instagram deles ou chamá-lo pelo WhatsApp, que também estarei disponibilizando aqui na descrição, pra você sim conseguir conversar sobre valores, sobre o produto que você quer. Vamos recapitular aqui rapidinho. Se você quiser pedir time, é claro, não precisa ser de São Paulo, mas camisas do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, você consegue, cara. Ele arranja pra tu no tamanho que você quiser, no modelo que você quiser, inclusive as novas camisas europeias. Sim, as novas camisas europeias para a próxima temporada e também as novas camisas dos times brasileiros para a temporada 2021, como é o caso dessa, né, cara? Você pode pedir pra ele que ele já arranja pra você em qualquer tamanho. E também, se você quiser, com a personalização do seu nome, do seu ídolo, você pode sim pedir, como a minha, a minha veio com o Manoelba. Mas se você quiser pedir no seu nome, por exemplo, seu nome é Edson, André, pode pedir sim com a personalização e o seu número desejado. É claro, de algum jogador, se você também tiver a preferência. Bom, Manoel, mas eu moro em tal região, eu moro em tal estado. Fique tranquilo que ele vai mandar pra todos os estados. Sim, qualquer estado que você mora no Brasil, em uma pequena taxa que ele irá cobrar de frete, você estará recebendo em qualquer lugar do Brasil a camisa por um preço bem bacana. Você tem que falar sim que veio pelo Manoelba, cara. Fala pra ele, chama ele aqui no WhatsApp ou no Instagram e fala que veio pelo Manoelba, que eu tenho certeza que ele vai fazer um descontinho bem bacana pra você, fechou? Então vamos lá, vamos falar o que vocês querem saber, né, rapaziada? Vamos falar aqui sobre a DLC 6.0. Eu já aproveitei pra fazer essa promoção no vídeo de hoje, porque o vídeo já não é muito longo por si só, tá, galera? Então por isso que eu já mostrei a camisa que eu recebi, né, mano, pra vocês. E, basicamente, vamos falar o que vocês querem saber sobre a DLC 6.0. Bom, a princípio, como eu falei pra vocês, a data que tínhamos pra chegar a essa DLC era no dia de amanhã, quinta-feira, né, cara? Sim, na quinta-feira, no dia 20, que é a data em que mundialmente essa DLC estará sendo disponibilizada para todo o mundo, como o próprio Manoelba já fala, né, cara? Só que como vocês sabem, eles disponibilizam essa data porque é a data que a maioria dos países irá receber essa DLC. E pelo menos em uma coisa nós somos beneficiados nesse mundo, né, rapaziada? Então sim, essa DLC estará chegando ainda hoje para nós, sim, estará chegando um pouco antes do que nos outros países, por exemplo. Então, por exemplo, um país sai em uma hora, outro país sai em outra hora, é diferente. E sim, a DLC 6.0 aqui no Brasil estará chegando ainda hoje, sim, ou seja, hoje, quarta-feira, a DLC 6.0 estará sendo disponibilizada. E qual o horário, Manoelba, que isso irá acontecer? Essa DLC será disponibilizada exatamente às 11 horas da noite. É claro, como eu falo pra vocês, irá variar de região para região. Então, se você mora no norte do país ou mora no sul, os horários serão um pouquinho diferentes. Também para a plataforma, por exemplo, não chegará no mesmo minuto que chegará para o PS4, para o Xbox One ou para o PC, por exemplo. Então sim, irá divergir durante esse horário, mas por volta, pelo menos acho que a maioria das pessoas irá receber por volta das 11 horas da noite. Beleza, cara? Então anota aí na sua agenda. Ainda hoje, 11 horas da noite, todo mundo estará recebendo o conteúdo completo. Mas, bom, Manoel, onde é que eu posso ver onde chegaram as coisas na hora, né, cara? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês não têm paciência de esperar até amanhã para eu conseguir postar o conteúdo completo, né, cara? Vocês querem saber na hora que a DLC vai disponibilizar. Então fique tranquilo que hoje, por volta das 10 e meia, 10 e 40 da noite, eu estaria entrando em live aqui nesse mesmo canal, mano. Então sim, eu estaria entrando em live para nós conferirmos juntos todo o conteúdo que chegará com a DLC 6.0, velho. Então não perde, anota aí, cara. Mano, 11 horas, ponha aí na sua agenda. 11 horas, disponibilização da DLC, traço, live do Manoelba, que você vai ficar por dentro. Porque nós iremos ver tudo. Tudo que chegará na DLC, eu irei fazer uma horinha de live, uma hora e meia, para nós vermos juntos todas as novas faces, todos os conteúdos, os novos uniformes, todas as novas chuteiras, bola, estádio, se tiver. Então tudo que chegar de novo, eu irei mostrar na live hoje, às 11 horas da noite. E amanhã também tem um vídeo completado de 10 minutos, de forma resumida, contando para vocês tudo que veio de novo, fechou? Então espero que vocês tenham curtido a dica, tanto das camisas quanto da DLC. E, mano, deixa aqui no seu comentário se você não vai perder a live, cara. Não perde a live, que vai estar muito bacana. Nós iremos conversar juntos sobre as DLCs. Se vocês quiserem ver face de tal jogador, face de tal jogador, eu vou mostrando na live. Então é bem legal vocês entrarem para interagir comigo, fechou? Bom, rapaziada, deixa o seu like aqui e manda esse vídeo para o seu amigo também, que está ansioso, assim como você, para receber essa DLC. Então se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho para trazer para vocês sobre DLCs 7.0 e PES 22, fechou? Eu fico com o meu ver aqui, rapaziada. Até a próxima e falou! Tchau! Tchau!